Sobre o acidente, você já disse como é que você viu esse acidente. Como é que você viu a comoção pública? E por que é que você não estava lá enquanto outros campeões estavam no enterro do Ayrton? Olha, realmente foi uma... Lógico, não digo uma surpresa para todo mundo, mas foi uma perda muito grande para todo mundo. E com a ajuda da mídia, tudo, existiu esse calor de todo brasileiro, essa necessidade de... De chorar, de botar para fora... De botar para fora com tudo isso. Agora, realmente, Ayrton tem representado o Brasil como eu representei, como o Emerson representei na nossa vitória e tudo. E eu acho que isso foi muito bem reconhecido por todos os brasileiros. Agora, eu também vi, eu vi muita política no meio, né? E eu, pessoalmente, não fui, primeiro porque não suporto funeral, vou no máximo na minha família. E segundo que, sei lá, eu não posso hoje... Eu não tenho cara, na minha personalidade, na minha formação, de, vamos dizer, fazer como o Prost fez, que brigou até o último dia que ele saiu da Fórmula 1 com o Senna, escrever um livro falando mil coisas, botando tudo para fora, do Senna, disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, e depois vai lá no dia do inteiro dele e fala que ele é o... ele foi... perdeu o espelho dele, perdeu a referência dele. Eu acho que isso é o modo demagogo que pode acontecer, que pode fazer uma pessoa dessa maneira. Então, eu me manti falando isolado, mas não achei com o direito da minha pessoa de ter que ir no enterro. Por quê? Porque ele é o piloto de Fórmula 1? Porque eu quero aparecer? Não sei, eu acho que... Na verdade, vocês não eram amigos mesmo, é isso? É isso que eu estou falando. Eu nunca fui... posso até falar que eu era um companheiro de trabalho e tudo, mas nunca fui um amigo de chegar ao enterro. Agora eu vou no enterro para quê? Para eu aparecer lá, que estou indo no enterro? Agora, Piqui... Eu acho que isso está errado.